O vídeo de hoje é, vou comprar minha mochila, olha só o tanto de mochila que tá atrás de mim Bem em cima também tem, ó Gente, eu tô muito ansiosa pra comprar minha mochila Ó, é das princesas É, só que eu já li Ó, é da Frozen E escolhe, gente, sabe qual é, sabe qual é, sabe qual é? É da Frozen Frozen É, não, tô brincando Bora olhar as outras lá, lá em cima É, vamos ver se eu vou querer mudar aqui Olha, essa aqui, ó Opa Olha, gente, essas mochilas aqui que eu não mostrei ainda Mas não tem a alça, né? É, eu queria ir com a alça Não, com rodinha Tem várias, ó Diferente da gatinha Marie Da macha É verdade, olha esse Sofia Mas ainda precisa de Sofia, tá linda Olha E aí E aí E aí Agora essa aqui é linda, essa aqui é bem largona, essa da princesinha Julie, da Julie. A do Guilherme vai ser essa aí ó, olha a das princesas ali também, lilás. Bem grandona. Gente, a Laura tá muito decisa, é que ela vai lá um cheiro bem pequenininho. É porque eu quero levar da flor. Eu não assisti o filme, né gente? Ai, eu quero a mochila. Se eu não assisti o filme, eu vou lá. É porque a da Frozen é pequena, né Laura? A lancheira e a mochila também é bem estreitinha. E essa aí é larga, né? É, eu tive dúvida. E a minha produção mandou eu escolher uma das duas, né? O Barbie, mas a lancheira da Barbie é bem estreitinha. É. E a Laura leva muito lanche pro colégio. Olha a diferença ó. É. Vamos lá pagar? Uhum. E a Laura também vai levar o Alstar, né Laura? É. Fala aí. Bora. Então vamos lá. A gente também cobrou o sapato. Me dá aqui o sapato pra mostrar sobre aqui. Ó. O meu número é melhor do que aqueles cadastros, né? Mas o melhor mesmo é o sem negócio e sem cadastro. E é muito bom. Coube em mim. Aí como não vai caber muito, aí a gente bota um algodãozinho só pra disfarçar, tá? Uma dica, tá? Então vamos lá pagar. Tá ali ó. É. Um passo de marcar, gente. Avança no carro. Gente, eu decidi trocar. Aí eu fiz essa coisa que eu ia comprar em 2022. Mas agora em 2020. A Laura se interessou, gente. Que é as três peças. Tem o estojo. É. É o estojo. Aqui abre, né? Também que tem bolso. A lancheira. Dá pra colocar dez bolinhos, dez sucos e dez abeis. Bora lá pagar. Gente, aproveitei pra comprar mochila, sapato e a meia. Apaguei que tá pesado. Então vamos lá pro carro. Essa véia do sapo. Gente, eu sou muito descida. Pra tirar esse desciso eu vou puxar lá minha cabeça com sorvete. Gente. Gente, agora eu vou comprar o meu sorvete. Olha só. E é assim, gente. É. A gente tá tomando com medo. Tchau. 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 Tchau.